No programa de hoje vamos conversar com o Josivan Cardoso, ele é gestor ambiental e mestre em engenharia sanitária e ambiental. Também faz parte da Associação Brasileira de Engenheiros, que atuam nessa área sanitária e ambiental, e conosco, neste Dia Mundial da Água, vai falar sobre um tema muito importante, que é o acesso à água e o papel social, o valor social da água, no momento, no contexto onde tanta gente fala em privatização da água, privatização das companhias que fornecem água, que é algo muito grave e que precisa de uma discussão muito séria a respeito desse assunto. Seja bem-vindo, Josivan Cardoso, ao nosso Espaço Cidadão. Nós é que agradecemos aqui, em nome da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também muito bom estar com você novamente, Robson, aqui conversando, discutindo sobre temas tão importantes para a sociedade, e trazer realmente essas discussões para que tenha o conhecimento de todos quanto um panorama da vivência humana referente aos conceitos de pertencer à própria estratégia de conservação da água, que é um bem vital ao mundo, a todos nós, para vários usos. Nós temos prioritariamente o consumo humano, a descendentação animal, mas é muito importante dizer que a água é fonte de vida para todas as demais situações humanas, seja ela em atividades industriais, atividades de serviços. Então, é um ambiente que nós temos que realmente levar à sociedade cada vez mais conhecimento para que mostre a sua importância e saber como lidar e preservar esse recurso natural tão importante. Sem dúvida. E eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador internauta um pouco sobre o valor social e estratégico de uma boa gestão, de um bom cuidado com a água, que é de todos. Primeiro, nós temos que lembrar que não existe tratamento e manejo de um recurso tão importante de forma de gestão, de gerenciamento, ou seja, o cuidado com a água, se eu não tiver a condição de conhecer para que eu quero aquela água, quanto eu tenho daquela água e como ela está naquele local, naquele ambiente. Então, são conhecimentos básicos que todos nós temos o dever, como cidadãos e cidadãs, de saber aquele meu bem, aquilo que eu preciso, onde ele está comigo. Então, nós temos uma diversidade enorme de diferenças nas condições de oferta, ou seja, de que tem em quantidade de água, e também de qualidade de água nesse país imenso que é o nosso Brasil, um país continental com tantas diferenças, com tantas regionalizações, e atitudes, inclusive, da própria sociedade frente ao manejo das águas. De toda forma, com a sua pergunta, é importante demais que nós tracemos alguns pilares que fazem com que consigamos ter esse bem ainda em quantidade e em qualidade para que a sociedade se desenvolva, ou seja, nós tenhamos aí a prioridade dos abastecimentos humanos, a prioridade das descendentações animais, que em tempos de crise são realmente prioridades totais, mas que também tenhamos ela, a água, como fonte de desenvolvimento para toda a sociedade e todas as outras atividades em seus usos múltiplos gerais. Então, a importância disso é destacar uma boa prioridade administrativa política para que se tenha realmente a condição de planejamentos reais onde a água está, ou seja, nós não podemos tratar todas as águas igualmente como se fosse uma receita de bolo. Nós precisamos conhecer aquele ambiente, a comunidade que está ali ao redor daquele manancial, daquela água que está sendo ofertada, para poder traçar com eles uma boa gestão daquilo ali. Então, o desperdício, por exemplo, de água, seja por próprias atividades públicas ou atividades humanas da sociedade como um todo, ele acontece muitas vezes porque você ainda não se sentiu conhecedor nem de como deve usar aquilo ali para preservar e para ter a segurança hídrica para o seu futuro, para o seu momento, até quando eu quero chegar tendo aquela quantidade de água? E como você sabe bem, e todo o nosso Nordeste brasileiro também sabe, nós temos nossas secas cíclicas que muitas vezes nos pegam com as últimas secas que vivemos aí de uma maneira muito feroz, ou seja, trazendo impactos significativos que até o ano de 2021 não houve total recuperação daquilo que aconteceu nos últimos cinco anos até 2017, 2018, nos últimos cinco anos de seta. Por quê? Porque foram avassaladores os períodos de tanta escassez. E isso aí você precisa realmente conviver, entender o valor da água como sendo vital, não simplesmente porque mata a minha sede e eu preciso dela para sobreviver, mas porque eu tenho que saber que a água é fonte para todas as demais atividades. Não existe vida sem água, isso é um, vamos chamar um trecho que é muito batido por todos, mas não tem como também não dizê-lo. Não existe. Ao longo da história da humanidade é muito fácil observar onde é que se assentaram todas as civilizações humanas no mundo inteiro, justamente onde tinha proximidade com a água. E aí a gente entra na discussão importante. Qual é o risco de que a água seja privatizada, de que as companhias sejam privatizadas? Porque quando a gente fala ao acesso social da água, no momento de escassez, que falta água, e quem compra empresa só pensa, na verdade, no lucro, como é que fica uma situação de gestão da água? Só vai ter acesso à água quem puder pagar, e pagar mais caro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são os perigos de privatização das companhias de água. Passam, inclusive, de permissão nesse sentido, que foi dado até pelo Congresso Nacional. Bom, realmente, inclusive, já tivemos ontem a votação muito expressiva, que fez a votação aos etos, a nova política, o marco regulatório do saneamento, que atende a essa perspectiva que você bem está colocando. E isso fica muito claro às dificuldades que vamos ter que enfrentar nos desafios. Nós não podemos tapar os olhos e dizer que nós não precisamos sempre estar revendo as nossas políticas públicas, de estar revisando, de estar verificando os aprendizados que existiram durante tantos anos de aplicação. Nós não podemos ser cegos em dizer que precisamos avançar muito na gestão, seja de recursos hídricos, que é para os mananciais hídricos, o cuidado com os nossos açudes, com as nossas fontes hídricas. As barragens. Barragens, todas essas áreas que nós temos muito, e principalmente nas regiões semiáridas. Mas também nós precisamos avançar muito fortemente nos serviços da parte de saneamento. Isso naturalmente. Por quê? Porque nós temos fragilidades, temos fragilidades de investimentos públicos, vazios gigantescos de infraestrutura para abastecimentos de água, principalmente em comunidades difusas, em áreas que não têm uma capacidade de aglomerado urbano, como capitais, como centros urbanos mais metropolitanos, tudo isso tem dificuldades. E para poder você ter um caminho a chegar até esse tipo de universalização, você tem que ter muitos aspectos avaliados, muitos aspectos avaliados, que vão fazer com que você entenda. A hora que você privatiza qualquer serviço, você vai adentrar a um processo com a maior capacidade de aumentar cobranças por aqueles serviços que estão sendo prestados. Isso é uma situação que é muito forte na reflexão em dizer, você consegue realmente fazer com que o serviço que vai ser prestado, a partir de então, por uma iniciativa privada, vai conseguir subsidiar a água a ser levada para uma cidade que está muito distante dos centros urbanos, a infraestrutura de adutoras, abastecimentos de sistemas públicos de água. O investimento posto ali, você vai conseguir cobrar daquela população, daquele cidadão, o valor que vai sustentar o sistema, isso é muito forte quando se lembra da privatização. Porque hoje o que é que acontece? Nós temos as companhias, nós temos os serviços estatais, que muitas vezes eles trabalham com subsídios cruzados. Então, cidades que têm a condição de sustentar aquele abastecimento, aquilo tudo, ele faz subsidiando as operações do sistema nas cidades que não tinham condições de sozinhas fazerem o seu sistema lá, seja ele com instalação, com operação, com tudo. Então, um forte. Mas aí o que é que acontece? Os planejamentos buscam fazer aglomerações de cidades. Então, ainda continuará, vamos chamar assim, um aglomerado para que aquelas cidades que possivelmente não conseguiriam atender os seus princípios de sustentabilidade econômica, porque as tarifas aumentam, tudo isso, eles estariam juntos num bloco, e esses blocos fariam com que houvesse, pelo menos é o que está previsto, que haja essa condição de operacionalizar todos os sistemas. De fato, nós precisamos lembrar, as tarifas, todos os serviços, certamente vão haver mudanças nas situações de cobrança. Não tem como você... E perceba o impacto, muita gente às vezes fala, mas privatizaram, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, a capital natal, privatizaram a COSER, nunca o estado arrecadou tanto como era naquele tempo, tudo bem, mas você vai arrecadar o quê? 25, 27% de ICMS? Uma arrecadação que aumentou? Mas, na verdade, para onde é que vai o dinheiro dos 75% a mais do dinheiro que é arrecadado pela CAER? Vai para fora do país, empresa estrangeira que comprou, e o preço da energia caríssimo que nós pagamos. Do mesmo jeito vai acontecer com a água, que inclusive já aumentou com a inclusão do saneamento em alguns lugares, e na hora que for vendido, o empresário que comprar, principalmente de fora do Brasil, não está nem preocupado com o nosso crescimento, desenvolvimento, não. Ele quer ganhar dinheiro porque ele botou dinheiro lá dentro. Muitas vezes, bem menos do que deveria ter colocado. E aí, Josivar, a grande preocupação, se vê o exemplo da Petrobras, os pedaços da Petrobras estão sendo privatizados, e cadê o preço da gasolina? Está disparando nas nuvens. Então, o mesmo naturalmente vai acontecer com a água. Sem gasolina, você até que vive. Sem energia, ligando, acendendo a vela, você até que vive. Agora, sem água, você não vive. E aí, a preocupação das instituições, de todos os atores do sistema de saneamento, estarem envolvidos para poder, junto, verificar todos esses impactos causados, e intervir, colocar muito bem as maneiras de que forma pode não haver um impacto tão significativo, ao ponto de piorar a situação, nem abastecimentos em tudo, mas, ao contrário, trazer um resultado que é o que se propõe. Não se é feito nada se propondo uma redução de serviços. Se propõe uma melhoria, uma otimização, todo um processo de haver uma melhoria do sistema. E é o que todo mundo quer. E veja também a situação do Banco do Brasil, por exemplo, que tem a parte pública, mas uma parte que foi privatizada pelo acesso de priorizar o lucro, desse tipo de comportamento. Ah, eu vou fechar uma agência aqui na cidade, lá, de Venha Ver, por exemplo, porque não é lucrativo para mim. Às vezes, não tem nem um caixa para a pessoa sacar o dinheiro. A pessoa tem que ir em outra cidade para sacar o dinheiro. E com a água não pode ser assim. Com a água... Não poderia nem ser assim com o banco. Mas, com a água, não há possibilidade de você se sustentar sem ter os abastecimentos da população, dos serviços básicos que nós temos. Então, esses esclarecimentos, esses detalhamentos, muitas vezes eles são tão técnicos, tão burocráticos, que eles não chegam até a sociedade. A sociedade não consegue compreender o grau do impacto causado na vida dela para poder mudar uma política pública. Então, nós... A gravidade, Josi, inclusive de dizer o seguinte, pelas informações que a gente tem, no momento, aqueles que têm direitos em comprar esse setor de água, as companhias de água, privatizar a água, na verdade, às vezes, querem só a capital, porque dá lucro. Não quer ir lá para o interior de Feira de Santana, na Bahia, não quer ir lá para a Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, não quer ir lá para determinados lugares, que, teoricamente, para eles não daria lucro. E aí é onde entra todo esse processo de buscar esses trabalhos de regionalização, de aglomerações, para poder mitigar o impacto como esse que poderia ser causado, caso haja uma rejeição nesse processo de implantação de sistemas em cidades onde não teria a condição de sustentar economicamente o sistema isoladamente. Então, esses pontos, são os pontos mais fortes durante o processo todo de nova política ser implementada, foram essas causas. Há alguns momentos com uma aceitação do ponto de vista de mudança, mas em alguns momentos vetados, e nós hoje temos uma nova legislação que temos que receber do ponto de vista técnico, porque a legislação vai estar em vigor, e nós precisamos, com ela, construir, a juntar todos os conhecimentos necessários, o que for necessário, principalmente na mobilização social, na apresentação à sociedade, de como o comportamento de uma nova legislação vai impactar, para poder criarmos minimamente um ambiente que nós consigamos resultados positivos. Nós precisamos ter a certeza de que o que todos nós queremos, sociedade, setor de saneamento, todos nós queremos o quê? Queremos eficiência nos serviços, que era um dos pontos mais fortes, sabe, Robson, assim, dizia, olha, quantos anos faz que a coisa continua assim e não sai do lugar? Aí nós colocamos também nosso olhar. É, temos experiências, nós temos experiências de constâncias negativas, mas também temos experiências de constâncias positivas. Então, o que nós temos que botar no bojo vai dizer, precisamos receber os cases, ou seja, os casos que tiveram sucesso, que foram bons e que conseguiram fazer com que universalizasse abastecimentos, que levaram água onde necessário seria, tudo isso, e também continuar replicando, independente do que acontece dentro do processo da legislação nova, mas a gente precisa replicar o que deu certo. Para mim, e eu tenho certeza que para muita gente, a palavra de ordem é eficiência na prestação de serviços. Então, regulação, ou seja, entes que possam vir colaborando com os prestadores de serviços, seja eles públicos ou privados, nesse sentido, mas ter um ordenamento que consiga ter a eficiência de serviço para poder o serviço chegar à sociedade, ou seja, ter água em qualidade e em quantidade com permanência para toda a sociedade. que é o que nós precisamos. E nos frustra, não vamos ser hipócritas em dizer quantos anos em nossas vidas que nós estamos vivendo, sempre querendo conquistar mais, conquistar mais nessas áreas, meio ambiente, saneamento, educação ambiental, resíduos sólidos, e a gente tem avanços ainda muito tímidos. Nós precisamos realmente ousar no que diz respeito à mais eficiência, a lutar por um serviço de prestação, e principalmente, independente, como eu disse antes, dos serviços prestados, público ou privado, mas que eles tenham a eficiência e leve ao cidadão e à cidadã a água que todo mundo precisa. José Ivan Cardoso, você, como gestor ambiental, e mestre em engenharia sanitária e ambiental, eu gostaria de lhe perguntar sobre a programação que está sendo desenvolvida nacionalmente pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e de que maneira as pessoas que nos acompanham podem ter acesso a toda esta programação, não só no Dia Mundial da Água, mas também durante toda a semana que se comemora, que se festeja, ou que se lembra a responsabilidade que se deve ter com esse dia? Bom, primeiro colocar que a ABS, a semana que entra, são vários os eventos alusivos ao Dia Mundial da Água. Então, nós estamos a semana inteira, de 22 até 26, na sexta, com eventos. Então, nós temos um evento primeiro, o primeiro dia, que vai unir a dignidade humana com a água, é uma conquista de todos, ou seja, a água como valor social, como valor de vida, e ela é para ter a conquista por todos nós. Então, isso vai versar, dentro das discussões, sobre áreas semiáridas, como é que os acessos à água, as comunidades mais pobres, as comunidades urbanas com periferias de cidades, infraestrutura que são ineficientes, saneamento. Então, nós vamos discutir um bom bate-papo, e o interessante é que esses nossos eventos, eles trazem uma linguagem de bate-papo bem saudável, que qualquer cidadão ou cidadã, independente de ser técnico ou não ser técnico, vai mergulhar no mundo das águas de maneira bem suave, entendendo das dificuldades, do que aquilo reflete na vida do cidadão, entrar nos méritos, inclusive, de como o cidadão ainda não faz o seu dever de casa, porque na hora que você contamina, que você polui uma lagoa, um rio, ou qualquer outro manancial, uma suda, uma barragem, você não está fazendo o seu dever, você está sendo antissocial, quando você desperdiça, então a gente vai entrar tudo nesse mérito. Vamos ter uma, muito importante, que é para as pessoas também observarem isso, vamos trabalhar com a juventude, Robson. A ideia nossa foi trabalhar desigualdades e a água, um desafio para a juventude, ou seja, vai ficar nas mãos da juventude, e de todos nós, claro, o futuro de como iremos lidar com isso, vamos ter que quebrar essas questões. Além disso, vamos cuidar da água. É isso aí, e aí assim, onde é que eu quero chegar com a água que eu tenho? Nós já sabemos que ela não é ilimitada, como sempre as pessoas pensavam, nós temos um recurso preciosíssimo, limitado, que nós temos que cuidar dele para saber até quando eu quero que ele exista para mim, e para mim o que eu quero dizer é para a sociedade, para todos, então eu que vou abraçar e dizer assim, olha, agindo assim que eu posso conservá-la, proteger-a, então nós vamos ter isso também com os jovens, vamos ter painéis que vão tratar de regiões específicas, como a região Amazônia, como o berço de grandes reservas hídricas, vamos tratar também de questões empresariais, como você tocou no início, nós vamos ter webinários com sistemas de gestão em companhias de saneamento para a segurança hídrica, tudo isso voltado em uma grande semana, então a Abis cumpre esse papel de levar, e é aberto ao público, todos os eventos são grátis, é uma contribuição essencial para a gestão pública que nós fazemos, porque quaisquer interessados podem estar lá conosco, o acesso pelo YouTube, nosso canal no YouTube, hoje em dia nós estamos assim, temos que ofertar conhecimento e temos sempre que ofertar, sempre que vemos, mas a Abis tem um canal do YouTube, Abis Saneamento, então a programação está no site da Abis, você pode inclusive se inscrever previamente, se por acaso entrar no site, vai lá no programa Abis Conecta, é um programa que desenvolve vários eventos online, é um programa levando esses cursos, levando seminários para toda a sociedade, então é gratuito, nós temos a programação no site, que é o www.abis-dn.org.br, botando Abis Saneamento, vai consequentemente chegar na pesquisa, entra, Abis Conecta e vai encontrar todos os eventos lá, você se inscreve, mas se você por acaso perdeu o dia, não se inscreveu, só é olhar a programação, abrir o canal do Abis Conecta, que vai estar lá no YouTube, funcionando e você vai assistir no horário correto, então são dias aí de eventos riquíssimos em conhecimento, trazendo profissionais, técnicos, juventude, em âmbito nacional, então nós somos representantes da Agência Nacional de Águas, representantes de comitês de bacias hidrográficas, representantes da sociedade civil organizada, tudo isso para discutir o valor vital da água para a sociedade, que não é o valor em dinheiro, é o valor realmente que é imensurado quando você trata de vida humana, quando você trata de dignidade humana, então nós vamos adentrar nessa parte de sentimento para poder trazer a sociedade no conhecimento tranquilo de que eu posso cuidar, eu posso ter a água e eu preciso dela e quero ter ela pelo tempo permissível desde que eu cuide e tenha um manejo adequado. Pergunta a Jorge Ivan Cardoso, diante dessa explanação que nós fizemos sobre o papel social da água, o cuidado com essa história da privatização, a água que é um bem estratégico, universal e vital, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso espaço cidadão, seja sempre bem-vindo, Josivan, e eu gostaria que antes das despedidas você complementasse com alguma informação que você considera importante que porventura a gente não tenha abordado aqui no programa. Tem sim, eu acredito que em primeiro lugar dizer que precisamos colocar em nossos sentimentos internos, nossas cabeças muito pensantes e inteligentes que foi dotado do homem e usar sempre isso para o lado bem. E o lado do bem quando diz respeito à água não é você fazer muita coisa não, é simplesmente você ter aqueles cuidados comuns que você faz no seu dia a dia. É você abominar o desperdício da água, reduzir o uso sempre, usar o que é necessário, manter os seus ambientes com o cuidado necessário na sua infraestrutura, evitar torneiras pingando, evitar desperdício de qualquer forma. E também, sempre olhar para o outro. Eu sempre gosto de finalizar as minhas ações quando eu trato de água e sentimentos dizendo assim, quem desperdiça água é porque não tem o olhar para o outro e não ter o olhar para o outro é ser anti-cidadão e anti-cristão, você não olha para a outra pessoa, para a dignidade da outra, então você nunca está só para a água, sempre tem alguém atrás de você que precisou da água que você também já está passando para você, como também à frente vai ter alguém precisando de água, então você não pode ser tão só uma pessoa que não tenha a condição de entender que a água é um bem da sociedade, ela não é um bem particular, eu não posso usá-la e fazer da maneira que eu quero, então quando eu tenho isso, eu consigo ter ela como um bem muito grande e eu cuidar, cuidar do amor. a água é um bem público, a água é um bem da humanidade, quer dizer, não só da humanidade, porque não apenas os humanos têm acesso, mas o planeta, a natureza, os demais animais, a nossa fauna, flora e por aí vai, depende exatamente da água. Isso mesmo, Alcô, então acredito que é nesse contexto que nós vamos ter aí, e outra, a semana da água ela é simbólica, o dia mundial da água é simbólica, as pessoas têm que entender que, claro, cria-se dias para todos os tipos de alusão, de festivos, mas são questões que você tem que cuidar diariamente, não interessa só o dia, mas a semana que vem ela é simbolismo mundial e nós vamos ajudar a sensibilizar, chamando assim, ou então a levar mais conhecimentos para que as pessoas internalizem e busquem sim, junto a esse bem tão importante, cuidar dele, mantê-lo, entender que ele é necessário necessário para você, para o seu filho, para todos que estão ao seu redor, então quem gosta, cuida, e quem cuida sempre tem uma colheita muito boa, então vamos conservar nossos recursos naturais, vamos conservar a nossa água e vamos ter por mais tempo. Sem dúvida. Muito obrigado, José Ivan Cardoso, pela sua participação no nosso espaço estadual, e seja sempre bem, enfim. Eu que agradeço a oportunidade de voltar virtualmente ao meu estado, já que aí não estou, mas fico muito feliz em estar no seu programa e sempre estaremos juntos quando você nos chamar. Muito grato pela oportunidade. Obrigado, José Ivan. Obrigado, José Ivan. Obrigado.